Francisco Barbosa não é somente um radialista, é um radialista que ama o rádio e vive o rádio todos os dias de sua vida, há mais de 40 anos. Francisco Barbosa não é somente um comunicador, é um comunicador que faz do falar uma arte, um ato de inspiração, um sacerdócio. Francisco Barbosa não é somente um homem honrado, justo e determinado, é um homem dedicado a ouvir, a acolher e principalmente a servir. Humildemente, incondicionalmente, generosamente. Sua simplicidade e absoluta ausência de vaidade contrastam com sua técnica impecável, próxima da perfeição. Sua descrição e o vocabulário despojado, indústrias ou ornados, são outra ponta de sua genialidade como locutor, comunicador, entrevistador e apresentador. Francisco Barbosa não é só um cidadão exemplar, um amigo legal, um pai amoroso e um companheiro de todas as horas. É também um ser humano querido por todos que o conhecem, admirado por todos com quem trabalha. Francisco Barbosa é o amigo que empresta a mão para socorrer, o ombro para ouvir e o abraço para confortar. Aquele que os amigos se confundem com a família na proteção, no amor e nas lições de vida. Atencioso, carinhoso e sem preconceitos. Francisco Barbosa não sabe o que é menosprezo, humilhação, vingança, bajulação ou intimidação. Quem não o conhece pode achar que isso tudo é um exagero, uma exaltação de um homem que só tem qualidades e nenhum defeito. Certamente, Francisco Barbosa, por ser humano, tem defeitos. Afinal, quem não os tem? Mas nós, que o conhecemos, sabemos que suas naturais imperfeições diluem-se em suas virtudes, Como um grão de sal, se dissolve em um límpido riacho. Enche aqui, então, um defeito desse nosso amigo. A teimosia. Francisco Barbosa insiste incansavelmente em acreditar na bondade dos homens. Não pode evitar, quase a qualquer preço, buscar a ovelha que habita cada aluno. Não cede à amargura e à desesperança. Não se acovarda diante da maldade e da injustiça. Não fraqueja frente às pedras e aos espinhos. Não desiste e não teme tentar, e tentar, e tentar, e mais uma vez tentar. Por estas razões, escolhemos Francisco Barbosa para ser a nossa voz, nossos olhos e ouvidos, nossos pés e mãos na Câmara Federal. E também por saber que, ao elegermos, não estaremos prestando serviço a algum ou sequer favor a ele, mas ao nosso país, a nós mesmos, às nossas famílias e a todos que amamos e queremos bem. A Câmara Federal A Câmara Federal A Câmara Federal